Olá, sou Carolina Valverde, fisioterapeuta de músicos, saxofonista, percussionista, compositora, e hoje eu vim falar de uma coisa muito especial que tenho procurado há muito tempo e finalmente achei, uma correia para tocar saxofone que não cause lesão no pescoço, que não atrapalha a questão postural. Então, foi da seguinte forma que eu encontrei, conversando com meu amigo saxofonista, o Edinho, vi que ele tinha essa correia aqui, vou mostrar para vocês, correia de saxofone saxholder. Já havia ouvido falar dela, mas não tinha dado tempo de experimentar com calma durante um tempo suficiente que eu pudesse fazer as minhas avaliações ergonômicas, anatônicas. Bom, aí fui convidada pelo querido Fernando, da Grilo Musical, para o Café com Saxo 2017, que ocorreu essa semana em Belo Horizonte. Foi um encontro com vários saxofonistas, onde a loja Grilo Musical levou equipamentos, produtos para que esses saxofonistas experimentassem e conhecessem. imediatamente, quando cheguei no encontro, fui direto no saxholder. E, para a minha felicidade, eu adorei a correia, fiquei durante o encontro todo com ela, experimentando coisas no meu saxofone. Gente, é a mesma coisa de não estar com o peso do saxofone, tá? A correia, ela tem um material aqui, olha, que é mais molinho, ele molda você, ele molda aqui, olha, começa no seu trapézio e pega lá na escápula. Depois eu vou passar aí um videozinho meu tocando. Você pode controlar a altura do saxofone aqui, olha, né? facilmente, fazendo com que uma correia só sirva para mais do que um instrumento, né? E essa parte aqui, você regula de acordo com a sua preferência e coloca, assim, desde o estômago até o umbigo. Vocês vão dar uma olhada direitinho. O gancho, super seguro, então a gente pendura o instrumento aqui, olha, e pronto. Não cai de jeito nenhum. E fica lá. Na altura que você precisa. E o que acontece, e é que a gente tem que tomar cuidado ao mesmo tempo, é que você acaba ficando mais tempo do que o normal, porque você não sente o peso do instrumento. É real isso, tá? Para as pessoas que acham que esse tipo de correia não é boa porque você fica preso, olha, não tem prisão. Você tem um movimento com seu saxofone para frente, para os lados. Você pode tocar sentada, de pé. E por que eu estava procurando uma correia que não apertasse a cervical? Bom, primeiro, gente, que o lugar da cabeça, como eu falo nos meus vídeos, é em cima do tronco e não à frente do tronco. E quando a cabeça vai para frente, a coluna torácica tende a aumentar a sua curva e a gente tende também, consequentemente, porque a coluna é um eixo inteiro, a fazer com que a curva lombar se inverta, ao invés da lordose, se a gente vai todo para frente. Com o passar de um show, de uma gravação, de um estudo diário, né? E, além disso, os nervos que vão para os dedos também, como tenho dito em vários vídeos, eles saem da cervical. Então, a correia cervical, ela não aperta somente a musculatura, mas ela aperta nervos e também veias e artérias que passam por aqui, né? O que que acontece? Além dos problemas locais que você pode sentir na cervical, né? E, além dos problemas de coluna, advindos do problema cervical, você acaba por bloquear as estruturas que vão carrear o seu fluxo sanguíneo, o seu fluxo linfático, o seu fluxo neural para os dedos. E é aqui que a gente está querendo liberdade, precisão, facilidade, independência, não é? Então, olha, adquiri uma em parceria com a Grilo Musical. Fernando, muito obrigada. Adorei, tá? Não vou dizer que eu vou parar com as minhas pesquisas. Não existe isso. A gente nunca para de estudar e pesquisar. Mas, até agora, nesses quase 20 anos de saxofone, essa foi a melhor estratégia de saúde, sem atrapalhar a sonoridade. Na verdade, acaba acontecendo o contrário. Porque, como você fica mais relaxado e mais confortável, a sua música acaba saindo mais bonita, mais fluida, tá? Saxofonistas e outros instrumentistas de sopro, eu estou à disposição para conversar com vocês sobre essa correia e o funcionamento dela. Como agora, eu sou parceira da Grilo Musical. Quem quiser, entre em contato e nós vamos conseguir uma correia dessas para você, para que a sua saúde, unida a sua música, te traga muitas alegrias. Até o próximo vídeo.